Vem aí o oitavo fórum mundial da água. Um dos assuntos debatidos aqui no fórum foi a preservação da água, considerado o mais básico entre todos os direitos humanos. Os debatedores lembraram que a água é um bem finito, que deve ser usado de forma sustentável e consciente. Nós precisamos nos reunir como família humana e repensar nossa relação com a água. Como é que a gente pode usar a nossa inteligência, nossa criatividade para encontrarmos soluções para esse grande problema hídrico que enfrentamos no planeta Terra? O encontro terá como resultado a Carta Águas pela Paz, que será entregue durante o Fórum Mundial da Água. Construída de forma conjunta com os participantes do seminário, ela pretende ser um marco para a construção do espaço de reflexões sobre a água. O Águas pela Paz é um dos eventos preparatórios para o oitavo Fórum Mundial da Água, que será realizado em Brasília entre os dias 18 e 23 de março. Esta é a primeira vez em que o evento é realizado no Hemisfério Sul. São esperados 40 mil representantes de 170 países. O Fórum Mundial da Água é um evento que o Conselho Mundial da Água, junto com um país e uma cidade, organizam a cada três anos para aumentar a visibilidade, mobilizar a classe política tomadora de decisão a respeito da importância da água, a importância do saneamento, a importância de se utilizar a água de forma racional e eficiente.